Pra você aqui agora, uma ponte que caiu aqui em Ronssoares, tá? Arrancou, tá vendo? Duas presas, uma tromba d'água e cheguei. Olha pra você ver. O que que fez? Olha os vigamentos da ponte aí pra onde foi. Tiraram o vigamento de cima aqui, olha. E olha que o vigamento foi parar. Olha pra você ter noção. Arrancou essa casa. Olha que destruição. Olha aí a força d'água. Pegou as vigas de cima daqui, olha. Olha o lugar com os vigamentos ali, olha. Tá vendo aí? A força d'água. Não brinca com água, tá gente? Deus abençoe. Estamos aqui dando apoio à turma aqui em Ronssoares. Espera o encontro da Lívia Nunes. É isso aí, meu filho. Deus abençoe. Fim a paz. Estamos aí pra ajudar.